Oi pessoal, tudo bem? Sou o Alphaláudio, hoje é dia de falarmos sobre esse fone aqui, que é o Shenzmanger T. É um fone que já está descontinuado, pois já também é um fone que já tem uma idadezinha aí, eu acho que já tem uns 2, 3 anos também. Vou deixar o link na descrição, caso você queira dar uma olhadinha, e também outros modelos que essa marca tem trazido. Até porque não tem como você comprar esse modelo aqui novo, até porque como eu disse, foi descontinuado. Fone muito bem construído, muito bonitinho, muito bem acabado, e tem uma construção de resina, e tem um ponto de encaixe muito bom inclusive. É um bocalzinho de metal, tem até uma retenção de ponteira, mas engraçado, ele tem essas ponteiras aqui, que são estreladas. Mas é a mesma coisa dos fones da KZ, sabe? Inclusive ele custa em torno de 300 dólares, então é uns 1.500 reais por aí. Então, quem me mandou esse fone foi o Pedro Henrique, agradeço ao Pedro por ter me mandado esse fone. Na apresentação dele você tem aqui essa caixa bem bonita, em que aqui nesse bestinho de espuma tem essa case aqui, muito boa, guarda muito bem o fone, tem até aqui pra você colocar algumas ponteiras, caso eu queira. E os acessórios também, ele vem com esse clipezinho pra você colocar, e até pra prender o cabo, muito interessante. E você tem aqui de acessórios, ele vem com o adaptador P2P10, mas o Pedro com essa unidade ele não tá mais com ele. E você tem esse adaptador aqui para avião, bem legal isso. E você tem aqui uma das instituições, e tem essas ponteiras aqui, tem esse cartãozinho com três pares de ponteira, e tem esse outro que tem três pares de ponteira também de silicone, e outros dois pares de espuma. Conexão de pino 0.78mm, vocês podem ver aqui, é bem robusta até, bem firme. Então assim, é uma conexão que eu gosto bastante. E como eu disse, o conforto e encaixa é muito bom, e o cabo é excelente. Vocês podem ver aqui, tem esse separadorzinho, você tem um conector muito bom aqui também. É uma apresentação bem caprichada até. Então, assim, basicamente é isso, você tem essa apresentação aqui, é muito boa. E falando sobre o som dele, cara, muito bom esse fone. Assim, excelente trabalho que a Chance fez aqui. E assim, se eu pudesse resumir ele, ele é um allrounder impecável, cara. Ele tem uma tonalidade muito boa. Graves que são fortes, puxados para o sub, com excelente tensão, impacto, definição, velocidade também. E, cara, além de... ele tem uma configuração híbrida, né? Que são seis armaduras balanceadas e um falante dinâmico em cada lado. Então, gostei bastante aqui dessa apresentação de graves. Os médios muito naturais, muito bem colocados, bem cheios. E tem um calorzinho, assim, que não é demais, mas ele também não fica estéreo, não fica sem graça, não fica etéreo. E a extensão de agudos dele também é muito boa. Então, ele tem uma dosagem muito certa, um balanço muito bem feito nesse tune. Dessa transição dos graves para os médios e para os agudos. E também o pinagame dele é muito bem colocado. A presença de voz também é muito boa, muito bem feita. Toca de tudo muito bem. Excelente, cara. E ainda tem um queijo, assim, muito natural. Tecnicamente também é muito bom. Ele tem uma imagem excelente, assim, dá pra... Ele não é expansivo, não é um tangible da vida, mas a separação dos instrumentos dele é muito boa. Tem um recorte que é preciso, não é nada incrível, mas ele é bem preciso, assim. Tem camadas muito bem distribuídas. E você tem as vozes aqui muito bem colocadas e o posicionamento também no palco do instrumento. Muito bem feito, na bateria, na guitarra, muito bem feito aqui, assim. E, pra algumas pessoas, não vai ser uma opção, digamos, enérgica. Porque ele sabe ser natural e, ao mesmo tempo, ele sabe ser tranquilo e calmo. Ele não é tão tranquilo quanto um BKYZ Winter. Aliás, o Winter, ele só supera o T. Na questão de agudos, os agudos do Winter são muito bem texturizados. E aqui é uma coisa que é um pouquinho mais intensa do que o Winter, se formos considerar. Que é um fone que é allrounder. Olha a moto passando aqui. Então, pra concluir, gente. Que fone massa, cara, esse Manger T2. Fiquei até curioso pra ouvir quais são... Qual é a pegada dos outros. Que tem o T2 e tem o Manger Top. Que recentemente foi lançado também. Infelizmente, não tem mais disponível essa versão. A versão 1. Mas tem lá na Lenso, caso você queira dar uma conferidinha como que ele é. Em especificações, mais detalhes. E assim, fone muito bom. Então, se você quer comprar ele, se você tá vendo ele num anúncio usado, tem dúvidas. Em relação... Cara, se você quer ouvir de tudo com o fone. Eu acho que é uma ótima opção pra ser um fone definitivo. Excelente fone. Excelente tuning. Excelente tecnicalidade. E... Pra mim, valeu muito a pena. Uma ótima experiência que eu tive com o Shenz Manger T. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Comentem e compartilhem. Se vocês têm mais dúvidas em relação ao Manger T. Comentem aqui embaixo. Que eu vou responder a todos vocês. Colaborem com o canal assim que possível. Forte abraço, gente. Cuidem-se bem.